Música Muito legal a sensação de estar caminhando aqui Mas é muito silencioso, você está tipo numa feira de rua Silenciosíssimo, você escuta as músicas da loja Mas você não escuta a gente falando Sempre quando falaram em Japão Na minha cabeça vinha a questão do silencio Quer entrar? Achei que eles queriam noodles Música No meio dessa movuca toda a gente encontrou um templo E ai a gente não sabe se é um templo budista Ou shimaísta Mas existem duas religiões e são bem parecidos os templos Então é difícil dizer qual que é qual Eles compram as madeirinhas E eles fazem os pedidos aqui e colocam aqui Olha o que que essa pessoa pediu Que 2017 seja um ano de paz e felicidade Para todos nós E que Trump ele não destroou o mundo Essa aqui pediu que a palestina é livre Olha esse aqui Que melhor copia No próximo jogo do Euro Milhão da Loteria Ela pediu para ganhar É 500 Yen É como 15 reais Eu falei Eu não escrevi uma plaquinha Ele não Com esse dinheiro eu consigo comprar outra coisa Lindo Mas ai você está perdendo a oportunidade de fazer o seu desejo Porque a gente tem um orçamento Eu e ela por dia Então a gente tem que se controlar Porque as coisas aqui são bem caras E o meu orçamento hoje Sabe o que eu quero gastar? Com sushi Eu quero gastar com Kit Kat Olha isso Olha os sabores de Kit Kat De castanha, nozes De sake De sake Olha esse Kit Kat de sake Esse é de Benimo Sei lá o que que é Esse aqui eu acho que é de conhaque Olha que lindo Ai não esse aqui eu vou ter que provar Kit Kat de morango De chá verde Cheesecake Ai qual que é cheesecake de morango? Qual que eu compro? Esse ou esse? Eu acho que esse vai ter melhor É peixinho seco Peixinho seco Sabe o peixinho do Aqueles peixinhos que você tem no aquário? Então Quando eles morrem É para aqui que eles vêm O snack de que? De peixinho? É um snack de peixinho Ah não Tem peixe no palitinho Ó Olha esse Olha o milho Mas o milho Mas o milho Eu comei É que deve ser milho doce Deve ser tipo uma sobremesa para eles Olha eles aqui Lá daqui Lá daqui Lá daqui Lá daqui Tudo você quer comer né? Tudo eu quero comer Tudo parece bom E o pessoal Está bonito E eles comem com uma Essa tendinha aqui Deve ser muito boa Porque tem muita gente na fila Para comer Das melhores de coisas Que a gente poderia comer Adivinha o que o Romulo escolheu? Ele escolheu um lugar Que parecia que tinha Comendas mais diferentes Tipo aquela coisa que E aí a moça trouxe o cardápio Com foto é claro Porque a gente não consegue entender E aí o que ele escolheu? O mais estranho Língua de porco no palitinho No espetinho É assim Chamou a atenção que eles comem um pouquinho Assim é tipo um palitinho para dividir Aí eles comem uma saladinha assim Bem pequenininha E eu acho que é isso o almoço Nossa esperamos sem mentira Meia hora Daí quando veio Olha o que veio Eu achei que ia vir vários palitinhos Mas tudo bem Pelo menos tem que estar bom Pela toda essa espera Como é a textura de língua? Língua de porco Língua de porco É bom? Não é? Ai você tá vendo o pelo da língua? Aonde o pelo da língua? Aonde o pelo da língua? Aonde o pelo? É bom Aí ele come língua de porco E não come tomate Nojo de tomate Mas língua de porco ele come? Eu acho que língua de porco é a primeira vez que eu tô comendo Eu nunca comi antes O espetinho era tão pequeninho Tão pequeninho Que eu fiquei com mais fome ainda Nos recomendaram um café chamado Gundam Café Forte dificuldade para encontrar o lugar De caminhão um quilômetro para chegar aqui Daí quando chegamos aqui o que acontece? Tem uma fila gigante Se eu der uma olhadinha ali dentro E é um café normal Os pratos são normais assim tipo Nada de especial assim Um café deve ser gostoso Deve ser bom Mas como a gente já comeu Mas tem esse outro lugar aqui que indicaram também Qual é o outro? Que chama 4KB48 Que é café e show Então Aí tem esse outro lugar aqui que todo mundo falou Vocês precisam ir lá ver sim ou sim Só que é um café só foto de menina Ela explicou? É o grupo de meninas mais famosa do Japão 4KB48 Que aí tem os milkshakes E aí o café Tem umas comidinhas assim bonitinhas Sabe? O macarrão que vem com ovo de coelhinho Elas coisas assim cute Sabe? Esse aqui vem com coração O que é um pouco? O que é um pouco? Eu não sei Não sei Vamos ver se eu tirei a sorte hoje O que é um pouco? Eu não sei O que é um pouco? Eu não sei Não sei Não sei Eu não sei Pelo jeito, essa é a esquina de Akihabara, que é famosa, e tem uns prédios, estão todos cheios de desenhos, de animes. Eu não conheço muito bem quem são, mas devem ser famosos, mas é por todos os lados. Acho que é um show que tem com umas meninas, elas são famosas, mas elas são famosas underground, então elas só fazem uns shows nessas casas de show aqui. A gente viu alguns vídeos na internet e as pessoas ficam enlouquecidas, quer dizer, as pessoas não, os homens, porque só tem homem nesse show. E aí eles sabem cantar as músicas, e não é tipo um homem novinho não, tem os senhores aqui mais de idade, que são fãs dessas menininhas que ficam cantando e dançando ali. E aí como só tem homem, eu perguntei se eu poderia participar, se eu poderia ir lá ver o show. Então eu quero ir lá ver se a gente consegue assistir. 20 euros, só que aí a gente pegou e falou, olha, é meio cara. Eu falei assim, entra só você e vê como é que é, eu fico esperando aqui fora. Aí na hora que ele foi entrar sozinho, o cara falou assim, não, agora já não é mesmo, agora é 30 euros. Enquanto eu tava ali esperando, eu perguntei atenção, o que que é? Cada hora, ou cada meia hora, tem um show de um grupo de meninas. E aí na hora que acaba o show, fica os caras aqui fora, e aí elas vêm cumprimentar, vêm assim, fazer o, te dar o autógrafo, elas ficam conversando e tal. Só que assim, não tem nada a ver com pornografia, elas realmente só ficam cantando as musiquinhas lá de menininha e dançando. Não é nem dança sensual, nada, é dancinha mesmo. Nesse prédio de animes, você pode comprar as bonecas prontas, ou você mesmo pode criar sua boneca. Aí tem o corpinho delas, e aí você põe a peruca que você quer, você pode vestir a roupinha dela. A gente entrou nessa lojinha de boneca, só que eu tava achando que era aquelas bonecas, tipo inflável, sabe aquelas bonecas grandes? Que os japoneses dormiam abraçados, tinham de companhia no sofá no domingo comendo pipoca. Mas as bonecas são pequenininhas. Aquelas pessoas que amam gibi, esse aqui é o lugar dos sonhos. Tá tudo em japonês, mas tem muito, muito gibi. A gente chama de gibi, mas eu acho que eles chamam de mangá. O dono do hostel, o Tak, nos convidou pra ir num restaurante local. Vamos lá, pessoal. Você é bem-vindo. Muito obrigado. Olha que legal, na mesa que a gente vai comer tem uma chapa. Aqui, ó. Mas alguns restaurantes eles te dão uma toalhinha quente pra você limpar a mão. Alguns restaurantes eles te dão um saquinho com uma toalhinha molhada. Eu tô rindo aqui porque o Tak, ele tipo quebra todas as coisas que a gente pensa, assim, do Japão, sabe? Os americanos eles estão perguntando assim, ah, eu quero tomar sake, porque é bebida tradicional. Aí o Tak é assim, não, o sake é só os japoneses velhos que bebem sake, a gente só bebe cerveja e vinho. Aí o cara assim, mas são os velhos? Ele é, são os velhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como eles dizem, isso aqui é pizza japonesa. Depois ela coloca maionese, eu acho que é molho barbecue, algum temperinho e no final ela coloca peixe. Seafo, seafo? Seafo. 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 Música 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 Isso parece um vomito mas todos dizem é muito gostoso parece que é um vômito mas ele diz que é muito delicioso o monjai aqui o estilo de pizza japonesa de tóquio mas não é bem uma pizza porque a gente come ele mole esse aqui é tipo uma sopa e aí você come com essa espátula aqui você raspa que fica durinho na bandeja e vai comendo com essa própria espátula todo mundo tem uma dessa raspa o negócio coloca na boca e depois coloca ela de volta ok, então e ela accidently ela esportou o seu vinho viu como é que faz? eu falei pro Taki que a gente queria anterior ele falou assim não é legal a gente pedir a mesma coisa sendo que tem várias outras coisas pra provar e aí eu falei nossa mas eu gostei da anterior, aí ele falou assim não a gente vai pedir uma coisa diferente eu falei ok então é isso pessoal já estamos no quarto ainda da pra falar um pouquinho alto porque não tem ninguém o pessoal ta tudo na rua ainda curtindo Tóquio um dia fantástico na cápsula dela esse não é o hotel cápsula mas a gente vai ficar hospedado no hotel cápsula e vai mostrar pra vocês espero que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar o like compartilhar com um amigo que gostaria de saber como é mais o Japão compartilha pelo Whatsapp, pelo Facebook isso ajuda muito mais do que comentário, muito mais do que like porque o compartilhamento ajuda com que mais pessoas conheçam sobre o canal eu to amando o Japão e tu? eu to amando a comida do Japão então nos vemos amanhã com mais vídeos e mais histórias tchau 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 tchau